Vou chamar a Mônica de novo, ao vivo, porque ela tem novas informações sobre o avião carregado com droga que desceu na fazenda do cantor Leonardo, né Mônica? Isso mesmo, Fernanda. A gente continua aguardando a chegada da Polícia Militar, que teve um pequeno atraso e vem trazendo toda essa droga. A PRF continua aqui. Daqui a pouquinho a gente vai fazer entrevista com as duas forças policiais. E aquilo que a gente comentou no começo, alguma coisa teria dado errado, sim. Segundo eu andei apurando aqui, esse avião estaria prestes a sofrer uma pane seca, acabou o combustível, alguma coisa deu errado e por isso, né, eles chegaram lá na fazenda pedindo para usar essa pista de pouso para fazer, para abastecer esse avião diante da recusa. Então eles invadiram, o carro de passeio levava o combustível e tudo isso deve ter demorado menos do que 10 minutos. Eles fizeram essa invasão, quebrando a cerca, enquanto a caminhonete esvaziava o avião retirando a droga, o ocupante então do carro fornecia o combustível. E aí então o avião decolou, não se sabe o paradeiro, droga saiu em direção à BR junto com o carro que tinha dado esse suporte com o combustível e agora as buscas estão concentradas atrás desse carro. A polícia já tem informações, já teria tido acesso às placas, né, a placa desse carro e estaria bem próximo então de chegar até essa pessoa e daqui a pouquinho a gente vai confirmar mais informações sobre esse pouso, então ali dentro da fazenda do cantor Leonardo. Volto com vocês. Obrigado, Mônica.